Gato espirrando, devo me preocupar. Dificilmente você já viu um gato espirrando. É algo tão raro que a maioria dos tutores nem sabe que acontece. O espirro acontece para proteger as mucosas nasais assim como acontece para nós humanos. Mas também é importante observar porque pode ser sinal de uma doença chegando. Por isso você deve aprender quando deve levar o peludo ao veterinário e quando está tudo bem. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, você nos ajuda a chegar em mais pessoas e não perde nenhum vídeo. O espirro, nada mais é do que o corpo tentando se livrar de algo que está incomodando ele. No caso, é uma defesa do organismo quando alguma coisa está irritando a mucosa nasal e para se livrar disso o nariz espirra. Quando o seu gato espirra esporadicamente pode ser algum processo alérgico suave, como ao perfume da areia, um produto de limpeza novo que você está usando ou até mesmo um aromatizador de ambientes. Pode ser também por poeira. E aqui a areia do gato costuma ser a vilã. Os espirros intensos costumam estar associados a infecções virais ou doenças inflamatórias e só para você saber gato pode ter asma e bronquite também. É muito importante observar se quando o gato está espirrando o narizinho dele também tem secreção. Ela normalmente indica o processo inflamatório. Essa secreção pode ficar mais densa e mudar de cor. Sempre que isso ocorrer, o seu peludo precisa de um veterinário. Quando o gato além de espirrar também está lacrimejando, isso indica que ele pode estar com o vírus da rinotraqueite ou calicivirose. Nesse caso você também precisa levar o peludo imediatamente ao veterinário. Mas e se o seu gato deu apenas um espirro aleatório o que pode ser? Bem, como mencionado anteriormente, ele pode estar com o narizinho irritado por algum cheiro. O que você precisa fazer é observar o motivo que ele está espirrando e a frequência que isso acontece. Outra coisa que normalmente os tutores deixam passar é verificar se ele não tem nenhum outro sintoma. Os gatos escondem os sintomas e pode ser que seja apenas uma respiração mais pesada. Por isso se você ficar em dúvida o melhor é levar ele em uma consulta. Hoje mesmo, bem cedinho levei a minha gata na sacada. Ela ama passar um tempo na sacada duas vezes ao dia. Veio uma corrente de ar fresquinha e ela começou a espirrar e quis entrar em casa. Imediatamente eu olhei e achei que fosse o friozinho, mas uns segundos depois senti um cheiro diferente no ar. Ela percebeu o cheiro que a fez espirrar muito antes de mim. Isso porque o olfato deles é muito melhor do que o nosso. Nesse caso, eu sei que ela não está doente, era apenas o cheiro diferente na corrente de ar. Com os gatos o segredo é a observação do seu comportamento. Agora que você aprendeu mais esse segredo, compartilhe a informação e vamos ter gatos mais saudáveis.